Música Música Mais um vídeo da série desafio 1 mês 30 vídeos e hoje eu estou aqui para responder a tag meu cabelo Que foi uma tag enviada por várias leitoras e que eu achei legal responder porque se tornou bem recorrente Pergunta sobre o meu cabelo, como ele é, como ele é de verdade, se é assim sempre, o que eu faço, enfim Então eu achei que é uma tag, por ser rapidinha, também é uma tag que pode ajudar pessoas que tenham características Ou problemas semelhantes no cabelo, tá bom? Vamos lá Primeira perguntinha, qual é o seu tipo de cabelo? Oleoso, misto, seco ou normal? O meu cabelo é oleoso, já foi bem mais, mas aí com os cuidados, com os shampoos que eu adotei eu consegui controlar isso E hoje em dia eu só lavo 3 vezes por semana e antes eu precisava lavar todos os dias Mas como todo cabelo grande, ele é oleoso na raiz e mais seco nas pontas Defina como é o seu cabelo natural Então, já que eu ia gravar essa tag falando sobre o meu cabelo, eu resolvi mostrar ele ao natural mesmo Então o meu cabelo, ele é assim como vocês estão vendo, hoje sem nenhum babyliss, sem nada, eu tenho chapinha, não tenho nada O meu cabelo, ele é liso, é volumoso, eu tenho bastante cabelo, então meu cabelo é pesado E quando eu era criança, o meu cabelo, ele era cacheado nas pontas, sabe? Aí a primeira vez que eu cortei, os cachinhos se foram Mas às vezes, bem às vezes, bem às vezes mesmo, quando eu lavo, assim, as pontas ficam levemente onduladas Mas pra ficar do jeito que vocês veem sempre nos vídeos, eu uso babyliss Qual é a cor natural do seu cabelo? A cor natural do meu cabelo é essa que vocês estão vendo aqui na raiz, ó É um castanho mais escuro, tá? Essa é a cor natural do meu cabelo, um castanho bem escuro, quase preto Se como mágica você pudesse fazer alguma modificação no seu cabelo, qual seria? Então, eu gosto muito do meu cabelo, ele não me dá muito trabalho não Só tem algo que eu não gosto, se eu pudesse tirar, eu tiraria assim, com certeza É que às vezes, dependendo do clima, dependendo do que eu uso, do que eu faço nele Ele fica com bastante frizz, assim, do meio pra baixo Aí, isso eu não gosto Mas é algo também totalmente controlado, né? Aquela coisa, meu Deus, o cabelo dela só tem frizz Mas, se eu pudesse tirar assim pra não ter nunca, era isso que eu modificaria O que você mais gosta nos seus cabelos? O que eu mais gosto é a forma como ele responde bem ao que eu quero fazer Então, por exemplo, apesar dele ser muito liso Se eu quiser fazer um penteado e, sei lá, colocar um pouco mais de fixador ou coisa do tipo Ele fica, ele responde bem Se eu quiser ondular, ele vai ficar ondulado de verdade Se eu quiser que ele fique bem liso, mais liso do que ele tá agora, escorrido Ele vai ficar Então, de certa forma, ele responde bem ao que eu faço Não me dá trabalho, entre aspas No sentido de que, aquilo que eu quero fazer, se eu me esforçar um pouquinho mais, eu vou conseguir Mas ele me dá trabalho e gasto, sim Acho que eu já falei um pouco disso pra vocês Fiz vídeo recentemente sobre isso Está planejando alguma mudança no seu cabelo? Então, sempre Eu sempre tô querendo mudar, sempre tô querendo fazer algo novo É diferente de muitas pessoas que têm um cabelão comprido Eu não tenho medo de cortar Então, por exemplo, se um dia me der a louca e falar assim Nossa, eu vou cortar, certeza vocês vão me ver aqui com o cabelo curtinho e tal Não é o caso agora Eu quero deixar ele crescer por mais tempo Porque eu sei que a hora que eu voltar a cortar ele de novo, eu não vou parar Então, eu quero aproveitar enquanto der pra eu ficar com ele grande E aí eu decido um dia que eu vou cortar Mas estou planejando sim, talvez renovar as luzes, a cor, algo do tipo Ainda tô pensando, mas sim, há uma mudança em mente Você acha que existem cabelos naturalmente lindos? Ou acredita que é impossível exibir cabelos bonitos sem algum cuidado especial? Então, eu conheço pouquíssima gente Pra ser bem exata, eu conheço duas pessoas apenas Que não fazem nada no cabelo, além de lavar E o cabelo é assim, perfeito sempre O restante todo da população mundial feminina Precisa fazer algo nos cabelos Pra ficar realmente bonito, hidratado E sabe, com aquela cara de que não assuste as pessoas Eu estou nessa grande maioria da população Eu acho sim que você tem que cuidar, hidratar Inclusive essas pessoas que o cabelo fica lindo Se ela não fizer nada, poderia ficar mais lindo ainda Se ela fizesse alguma coisa, sabe? Então eu acho que sim, que você tem que hidratar Que você tem que investir um pouquinho mais no shampoo que você usa Na hidratação que você faz em casa Na quantidade de vezes que você vai ao salão Eu sou totalmente a favor disso Gosta de cuidar dos seus cabelos sozinhas Ou prefere deixar na mão de profissionais? As duas coisas Eu gosto muito de cuidar do meu cabelo em casa E sei que esse é o segredo Pro trabalho bem feito que o profissional fez no salão Não adianta nada você ir no salão E fazer, sabe, o seu cabelo sai de lá assim Comercial de shampoo Se você não dá continuidade pra aquilo em casa Então eu gosto dessas duas coisas Já teve alguma decepção? Ou se arrependeu de algo que fez os seus cabelos? Sim Quem nunca, né gente? Um conselho que eu dou Nunca vá ao salão Naquele dia que você está triste Em depressão Na TPM Brigou com o namorado Brigou com a sua mãe Brigou com o mundo Foi demitida Enfim Tá com algum problema emocional Não vá pro salão de cabeleireiro Porque você vai fazer besteira E foi o que aconteceu comigo Um dia Há uns 5 anos atrás Eu estava muito triste Muito, sabe Cheia de problemas Eu falei Não, preciso fazer alguma coisa por mim E aí eu entendi Que esse fazer alguma coisa por mim Era mexer no cabelo E fui pro salão O profissional era ótimo O que eu pedi pra fazer Saiu bem feito O problema foi o depois O que aconteceu? Eu tinha um cabelo Não tão grande como tá agora Mas era grande E eu pedi pra cortar chanel Nada contra chanel Amo cabelo chanel E sei que um dia Vou ter chanel de novo Mas eu estava assim Pelo menos uns 8 ou 10 quilos Acima do meu peso Meu rosto tava muito redondinho E o cabelo foi cortado aqui Sabe aquele corte Aquele chanel Que tava bem na moda Com as pontas Sabe assim Pra baixo Mais curto atrás E aqui bem longo Foi esse que eu fiz Só que gente Ressaltou demais O meu rosto Que tava bem Gordinho E pra ajudar Eu fui inventar De usar uma cor Que eu acho linda Mas que eu nunca tinha usado Então assim Me arrependi Que foi o ruivo Gente Eu chorava Eu quase não tenho fotos Dessa época Porque eu não queria Me ver desse jeito E tal Então quase não tenho fotos Mas assim Eu torci pro meu cabelo Crescer logo E sair a tinta Não vi a hora Então sim Eu já comedi essa besteira Então não faça isso O dia que você estiver triste Com problemas Não vá pro salão de cabeleireiros A menos que você queira assim Vou hidratar Ótimo Você não vai se arrepender No outro dia Com certeza não Mas cortar Mudar a cor É melhor você ter bem certeza Do que você quer Já descobriu algum truque Técnico ou produto Que deixa seu cabelo melhor E não costuma abrir mão? Sim Várias E eu contei todas Nesse vídeo aqui Ó Clica aqui Veja tudo que eu contei Que você não vai se arrepender Alguma coisa Eu sei Se não todas Vai dar muito certo No seu cabelo Cite um cabelo inspirador De famosas Ou de pessoas Que você conheça Gente Como eu disse pra vocês Muitas coisas me inspiram Eu tô sempre postando No blog Inspirações de cabelo Na fanpage Enfim Não importa Se a pessoa é famosa Se ela é anônima Se o cabelo tá lindo Bem hidratado Se a cor tá legal Nossa Eu fico morrendo de vontade De fazer no meu Então são várias assim Que eu recomendo Se tem que dizer um nome Então eu vou dizer Da Jennifer Aniston Que eu acho o cabelo dela Tudo Mesmo depois que ela cortou Depois de uma progressiva Mal feita Então ó Fica a dica Cuidado com esses produtos Químicos Cuidado com os procedimentos Químicos Que você utiliza no seu cabelo Mas ainda assim Pra mim Eu acho que o cabelo dela Ela é linda de qualquer jeito O cabelo dela é referência No mundo Mas como eu disse Cabelo De famosa Ou de anônima Se tiver lindo Se a cor tiver ótima Eu vou me inspirar Espero que vocês tenham gostado Dessa tag Que tenha aí Respondido a maioria Das dúvidas Que vocês me mandam Sobre o meu cabelo Se ficou outras dúvidas Dá uma procurada Aqui nos vídeos do canal Que eu já dei várias dicas Dos produtos que eu uso Da minha rotina capilar Eu tenho certeza Que vai responder Alguma dúvida Que não foi respondida Nesse vídeo Tá bom? E se você tem Alguma sugestão de vídeo Manda pra mim Contato Arroba PigmentoF.com Um beijo A gente se encontra No próximo vídeo Tchau 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 Tchau